Alô, internauta do Gazeta Esportes, do Gazeta Online. Eu sou o Rodolfo Mageste e estou aqui no Ride Park, maior parque de Londres, coração da capital inglesa, acompanhando a prova do triátil feminino, onde a nossa capixaba Pamela Oliveira briga por uma medalha. Vou pedir desculpa pelas imagens tremidas, porque eu mesmo estou me filmando. É, que a gente cobra o escanteio e o cabeceio. Enquanto a prova vai acontecendo nos arredores do parque, os ingleses ficam aqui, deitadões, tranquilos, fazendo lanche, descansando e vendo a prova pelo telão. A prova vai acontecendo nos arredores do parque, e o Rodolfo Mageste e o Rodolfo Mageste, e o Rodolfo Mageste e o Rodolfo Mageste e o Rodolfo Mageste. A gente não está muito animado não, porque quem está liderando agora é uma australiana. Rodolfo Mageste para o Gazeta Esportal.